Oi, maravilhosas! Começando mais um dia por aqui. Hoje é sábado. Vou gravar um vlog do meu dia. Eu vou dar uma volta na cidade e tal. Vou gravar pra vocês. Hoje minha cabeça doendo muito, muito. Acho que eu não dormi direito ontem. Já é dez e pouca da manhã. Consegui dormir agora de manhã. Enfim, tava cansada da viagem, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um outro vídeo pro YouTube que eu tenho que gravar. Resenha de um produto de cabelo. Aí eu vou gravar. Só que eu não vou editar. Aí eu vou sair. Vou levar vocês. Aí eu vou pegar de novo esse celular aqui. Vou continuar gravando o vlog. Porque o vlog eu sempre gravo no Android, né? E eu tenho um outro vídeo que eu vou gravar. Que eu não sei ainda, na verdade. Tô vendo. Vai ser no mercado. Um desafio que eu vou fazer. O que eu vou conseguir comprar com 50 reais no mercado de besteirinhas, sabe? Pra passar o final de semana. Final de semana não tem sete dias, na verdade. No final de semana vai ser seis dias. Então eu vou gravar esse desafio também pra vocês no canal. Que eu tive ideia desse vídeo. Vai ter vários conteúdos aqui no canal. Gente, por favor, deixa o like no vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. E bora pra mais um vídeo. Vou começar a narrar esse vídeo. Vou fazer umas partes narradas e outras não. Vou fazer partes também com música, né? Comenta aqui abaixo. Qual que você prefere? Porque da outra vez a gente ficou empatado. Sim. Da outra vez no outro vídeo que eu perguntei. Mas eu comecei já arrumando meu quarto aí. Tava dobrando a roupa que eu tinha deixado aí. Gente, que eu sou uma pessoa muito bagunceira. Ainda mais quando eu gravo vídeo, eu faço muita bagunça. Mas essa roupa aí tava no varal que eu tinha colocado ontem. Aí já comecei a dobrar minha coberta também. Pra deixar o quarto organizado. Deixei o quarto organizado antes de sair de casa. Porque isso é muito importante, né? A gente criar esse hábito. E eu tô querendo muito, gente. Muito mesmo. Morar sozinha, sabe? Poderia ser um quarto igual esse daqui. Um quarto. Uma cozinha pequenininha. Só que eu precisava de fogão e geladeira. Porque aqui não tem fogão na geladeira, né? E aqui só vou ficar por sete dias. Porque também aqui o hotel é caríssimo. Mas eu queria um quarto igual esse daqui, sabe? Não diferente. Eu queria igual esse aqui. Ter minhas coisinhas. Ter minha casa, sabe? Meu sonho. Cuidar aqui do YouTube. Pra eu poder conseguir crescer aqui. Eu tô aqui. Em causas novas. E parece que eu tô vivendo um sonho, sabe? Mas ao mesmo tempo parece um pesadelo. Porque eu sei que isso aqui vai acabar. Não vou ficar aqui todos os dias, sabe? Não vai ser minha morada. Porque eu não tenho condição de pagar. Aí por isso que eu tô um pouco chateada, gente. Sério mesmo. Tô um pouco chateada por isso. Mas... Vou viver hoje, sabe? Vou tentar viver hoje. Porque eu sou muito ansiosa. Eu quero viver amanhã. Eu acabo não aproveitando hoje, né? E... É isso. Bora. Já arrumei minha cama ali. Fiquei organizado. Agora eu vou lá no banheiro. Travar outro vídeo que eu tenho que gravar. E depois eu volto aqui com esse vlog, tá? Não vou esquecer. Prometo. Fiquei mania de começar o vlog e esqueci. Mas bora lá. Essas roupas estão aqui. Porque eu não tenho onde colocar. Na verdade eu podia colocar no guarda-roupa. Mas eu não vou colocá-la no guarda-roupa. Porque eu vou ficar aqui só sete dias. Então... Eu trouxe um monte de roupa. Não vou poder explicar pra vocês agora. Primeiro eu tenho que deixar as coisas acontecerem, sabe? Depois eu explico pra vocês. Enfim... É... Então eu vou ter que escolher um look aqui ainda. Vou ajeitar as coisas aqui. Hoje eu vou ver se eu gravo mais dois vídeos pro canal. Um de cabelo e o outro do mercado. Vou gravar a resenha de produto. Vou tomar cuidado pra não mostrar os produtos ali pra vocês. Porque os produtos que eu tenho aqui... Porque eu amo um vídeo também que eu vou gravar. De produtos que eu trouxe na viagem. É... Posicionei minha câmera aqui, ó. Posicionei ela aqui. Coloquei o maior também. Porque vai ser vídeo de resenha de shampoo e condicionador. Tá tendo no bolinho do gel. Então bora gravar essa... Resenha. E é isso, minha gente. Deixa seu like no vídeo. Porque não é fácil gravar, não, tá? Não é mole. Não sei lá o porquê. Mas é uma coisa que eu amo é gravar, gente. Se eu puder gravar meu dia 24 horas. Mas eu preciso da interação de vocês por aqui, né? Pra isso acontecer. Porque... Preciso... Né? Eu prometo que eu não vou sumir daqui do YouTube. Então, gente, interage bastante com meus vídeos. Por favor, que o YouTube não tá entregando meus vídeos. Porque eu fiquei um tempo aí sem frequentar aqui o canal. Então... É isso. Por favor, gente. Interage muito com o meu conteúdo. Por favor, eu tô pedindo. Por tudo que é mais sagrado. Eu vou ver se eu libero esse vlog ainda hoje pra vocês. Tá? Vai ser em tempo real. Então é isso. Bora que bora gravar aqui. Porque senão a hora vai passar rapidinho. Já é quase 11 horas. E eu quero ir pra rua. Junto com vocês. Bom. Tô celosa. Agora eu vou gravar. Vamos comigo. Aquele vídeo curtinho. Pra passar no shot. E depois eu finalizei meu cabelo. Pra mostrar o resultado da resenha. Em resenha foi muito legal, gente. Passou muita coisa no banheiro ali. Agora eu vou lavar meu boli ali primeiro. Vou colocar pra enxugar. Lavar e colocar pra enxugar. E... Daqui a pouco eu continuo aqui com o vlog, tá? Agora eu vou fazer as outras partes que eu tenho pra caber ali aí. Gravei um arrumasse comigo. Gravei também resenha de produto. Muita coisa, né minha gente? Eu não tô editando aqui o arrumasse comigo. Vou tentar editar. Mas eu saí. Aí eu vou dar uma geral aqui nesse quarto. Vou tentar gravar aqui pra vocês. Nesse vlog é tudo muito bom. Tô assim. Meu look de hoje... Tá assim, ó. Colocar papete, um shortinho, um negócio, um body. Mas vai sair no vídeo de arrume-se comigo. Vou colocar essa pulseirinha aqui, mas não vou porque... Porque eu não vou conseguir colocar ela. Aí tô tentando carregar o relógio ali. Pra ver se eu consigo... Porque meu relógio é aquele smartwatch, entende? Aí eu vou ver se eu consigo carregar ele pra poder usar. Então é hora de dar uma geral nessa aqui. Vou pegar essa toalha e levar pro banheiro. Chinelo no lugar. Ali, ó. Depois eu vou pegar a ring light e vou trazer pra cá também. A cama tá arrumada. Vou voltar, só vou pra dentro da mala. Minha mala tá daquele jeito, né? Aqui em cima também precisa arrumar. Olha a bagunça que tá aqui. Vou ajeitar isso aqui também. Ai, não era pra mostrar isso aí no vlog. Vou ter que arrumar essa baguncinha aqui. Essa aqui. Os produtos de autocuidado depois. Vocês vão ver. Não vou poder mostrar agora. Então eu sei que eu vou ter que arrumar sozinha. Sem mostrar pra lá. Ok. Vou deixar aquilo ali secar. Depois eu vou levar o pano pra lá. Enfim. Muita coisa eu não posso mostrar, não. Agora eu vou ajeitar isso aqui. E vou ajeitar isso aqui também. Que eu fiz a baguncinha aqui. E vou arrumar minha bolsa também. Pra levar. Fui organizar minha mala aí, gente. Que minha mala, tipo assim, tá transbordando de roupa, né? Aí fui organizando. Coloquei. Tava apontando com o meu relógio. Tava carregando ali. Gente, eu sou uma pessoa muito bagunceira. Mas também ao mesmo tempo eu gosto da casa muito arrumada, entendeu? Aí já fui organizando. Tipo assim, se eu tivesse guarda-roupa. Se eu soubesse que eu ia morar aqui. Já tava organizado essas roupas tudo no guarda-roupa, sabe? Que eu acho bem mais interessante isso, né? Mas como eu vou ficar aqui poucos dias, então eu não vou organizar nada em guarda-roupa, essas coisas assim. Mas eu gostei bastante desse quarto aqui. Eu quero muito ter minha casa. Olha, se esse quarto aqui fosse minha casa, eu tiraria essa cama onde vocês estão vendo aí. E colocaria uma geladeira. E lá naquele cantinho, lá perto da pia, eu colocaria um cooktop. Pra me cozinhar, sabe? Que pra mim já estaria perfeito. Mas eu não tenho condição de morar aqui, gente. Aqui é muito caro. Aqui, se eu não me engano, é 250 a noite. 150 a diária. E o total do dia e noite dá 450 reais por dia. Sim, minha gente. Mas eu consegui um preço bem mais em conta, sabe? Graças a Deus. Deus me deu muita inteligência nessa parte. Eu consegui pagar bem mais em conta aqui. E esse quarto, ele é bem arejado, como vocês viram. Tem ar-condicionado, tem televisão, tem tudo. Então, eu nem venho chorando do lado aqui. Mas eu não posso fechar a porta ali, porque o cara pediu pra usar meu micro-ondas aqui pra fazer uma lasanha e eu deixei. Enfim. É um ajudando o outro, né? Às vezes eu tento ser ruim, gente, mas eu não consigo, sabe? Tá em mim. Eu gosto de ajudar os outros, não sei porquê. Eles batem na minha campanha aqui, quase morri do coração. Aí, deixa eles entrarem aqui, o neném desse tão que chora. Mas tudo bem. Aí, fui organizando tudo. Mas eu queria muito ter uma casa assim, sabe? Mesmo que fosse pequenininha, mas aconchegante igual essa. Eu achei aqui muito aconchegante ser mesmo. Aí, eu tava olhando com o relógio, tinha carregado já. Aí, foi eu mexer, tá vendo? Aí, daqui a pouco eu vou colocar ele no braço pra gente sair. A gente vai rodar aí meio imundo. Vocês vão ver. Mas, muita coisa aconteceu, gente. Eu tô, assim, com muita ansiedade. Com muita expectativa. Mas, ao mesmo tempo, hoje, minhas expectativas dão uma quebrada. Não posso explicar ainda porquê, mas eu vou fazer uma que fala. Contando algumas coisas pra vocês que eu posso falar. Tem coisas que eu não vou poder falar. Mas, até então, aí eu tava felizinha porque eu não sabia de nada que ia acontecer ainda no meu dia, né? Mas, meu sonho é crescer muito aqui no YouTube, sabe? Ser monetizado. Eu quero montar uma loja pra mim de cosméticos. Eu amo. Sou apaixonada com cosméticos. Como vocês podem ver, olha por cima aí nesse nicho. Tanto de cosméticos que tem. Fora lá no banheiro e fora aqui nessa bancadinha pra ir na televisão. Então, tipo assim. Eu gosto muito de cosméticos. Sou apaixonada. É uma área que eu gosto bastante. E, se Deus quiser, um dia eu quero ter minha loja, sabe? Ter minhas coisas. Às vezes eu fico pensando. Será que eu sou capaz? Será que não? Será que eu vou conseguir ter minhas coisas? Mas, às vezes, eu vejo o quanto Deus é incrível comigo, sabe? O quanto Deus coloca pessoas na minha vida pra me ajudar. O quanto, tipo assim. Eu consigo as coisas, sabe? Pra vocês terem uma ideia. Na rodoviária. Eu tava com esse monte de bolsa. Que vocês viram aí. Cada bolsa pesadona. Que olha a minha mala. Como eu tô petada de roupa. Então, tipo assim. Eu tava com muito peso. E eu achei pessoas pra me ajudar. Entendeu? E não foi uma pessoa, não. Foram várias pessoas. Foram três. Três pessoas. Entendeu? Então, a gente sempre encontra alguém pra ajudar a gente. E Deus é muito bom. É meio de boca. O dia tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Tá lindo. Aí eu já vou sair. Vou guardar a minha filagem lá no local onde eu deixo ela. Tirei umas fotos do meu look. Já veio vídeo de arrumas comigo curtinho. E é isso. Lindo tá esse dia, gente. Não tá perfeito. Coloquei o bora aqui pra secar, ó. Que eu gravei vídeo. Aí tá assim. Um solzão lindo. Tá um dia maravilhoso. Agora, eu vou me arrumar. Me arrumar não, né? Vou guardar as coisas ali. Vou postar o vídeo aqui. Já arrumas comigo. Vou postar o vídeo lá no Instagram. E bora. Bora, bora. Sai um pouco. Tirar a nhaca da vida. Gente, que eu tô muito triste, sabe? Eu queria eu tá pagando isso aqui. Eu queria eu tá pagando. Depois eu vou fazer um vídeo de bate-papo com vocês. Como é que fala? Aí a gente conversa. Sobre tudo que tá acontecendo. Deixa bastante like no vídeo, gente. Por favor, me ajude aí. Quase que eu quero no relógio. Me ajude aí, pelo amor de Jesus. E é isso. Bora lá. Tô todo organizado. É... Tô que amarrar esse laço aqui de novo. Tá soltando, né? Aí eu tô assim. O look de hoje foi esse. Mas vai sair no Arrume-se Comigo. Que vocês vão ver. Gente, só esse bojo aqui que tá me incomodando. Vou ver se eu consigo arrumar ele. Tá estranho. Aí o quarto tá assim. Arrumadinho. O banheiro também tá arrumadinho. Essa vista que me encanta, sabe? É lindo, né? Do quarto agora. Já é... Meio dia e trinta e nove. A gente tá até agora produzindo conteúdo. Gente, eu me deixo o like de vocês. Por favor. Vou deixar a cortina ali entre mim aberta. Banheiro já tá ok. Já organizei tudo. Já coloquei minha relácia também no lugar ali. Vou pegar minha bolsa. Vou levar essa bolsa. E... Vou pegar meu celular. Tô levando carregador também. Tô levando tripé pra... Tripézinho pequenininho pra tirar foto. Enfim, várias coisinhas. Bora lá. Porta aqui devidamente fechada, ó. Grava, não vou esquecer. Aí só abre no cartão. Que é esse aqui. Agora eu vou levar o lixo aqui. Aí tem elevador, tá vendo? Pra descer, mas eu não vou descer pelo elevador. Pode deixar aqui, ó. Aqui do lado, né? Pera aí. É isso. Eu vou descer pelo elevador de escada aqui, ó. Eu não vou mexer pelo elevador dormindo. É uma vergonha pra falar isso aqui, né? Mas eu tenho medo. Eu tô descendo de escada mesmo. E bora lá. Aqui tem essa pequena carteira, né? Certo. Primeira vez que eu vou voltar aqui. E tô... Agora tudo bem, então dá. Primeira vez que eu vou voltar aqui. Vocês vão ver o fruto. A gente com ele em primeira mão. Se não, ok. Vocês vão ver tudo comigo em primeira mão. Aí eu prefiro descer de escada, sabe? Ele vai ser do que vai lá. Depois eu prefiro descer de escada. Enfim. É isso. Bora aqui, pô. Jesus, Deus, guarde a gente. Depois eu vou gravar um vídeo. Vou levar vocês ali na piscina do... Eu tenho um piscininho e tenho uma piscina no outro. No outro lugar, ele não... A gente vai explicar não. Não aceitar o deles, né? Diz que lá é muito mais bonito. Porque lá tá muito mais bonito. Mas eu não fui e ainda não fui. Vou gravar meu vídeo pra vocês, geralmente, né? Mas é isso. Do segundo andar, já vou no primeiro andar. Aí eu chamo as meninas da recepção. Não vou gravar lá, porque eu tô com vergonha. Então, com certeza, tem gente lá. Aí vai estar no dia em si, tá bom? Então, acompanha aí. Eu vou gravar o meu vídeo pra vocês. É absurdo. Minha roupa tá saindo boa. Passa pra minha mesa. Olha aqui, deixa eu botar. Olha aqui, deixa eu botar. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Saí ali do hotel. Tem dois hotéis com o mesmo nome. Tem o Express. E o outro não. É aqui o estacionamento, ó. Tem o estacionamento. E meu prédio, meu apartamento, tem um daqueles ali. Mas tá tudo certo. Aí o outro grandão é esse aqui, ó. Só que esse aqui, ele é mais cara de área, né? Aí, eu aluguei particular. Não aluguei, assim, com eles, não. Eu aluguei particular. Eu disse que lá tem piscina, acessamento de lá. Tem piscina, tem tudo. Mas eu vou levar vocês lá. Não hoje. Porque hoje eu acho que eu vou dar uma volta nos parques. Vou dar uma volta aí. Então, vocês vão acompanhando aí. Provavelmente eu vou em parque. Tá bom? Então é isso. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Ai. Eu só queria... Tipo assim, só faltava uma coisa pra... Pra minha felicidade ficar completa. Eu conseguir monetizar meu canal pra eu conseguir ter uma renda, sabe? Porque eu queria proporcionar isso aqui também pra minha família. Não só pra mim. Primeira vez que eu venho por aqui, nunca eu vim. A cidade até que é bem grandinha. Tem quase 100 mil habitantes. Mas... Tipo assim, eu queria proporcionar isso pra minha família também. Sabe? Mas é isso. Até daqui a pouco. Vou descendo aqui. Vou mostrar pra você a comida. Baratinho. Eu acho que vou almoçar lá. Aqui tem o outro. Tá vendo? Aqui é o outro. Ali é o outro. Achei que eu ia ficar aqui, mas não. Fiquei lá de cima. Mas é tudo bem. Eu acho que pro centro é só descer aqui. Acho que esse aqui é a linha dos carros, né? Vamos ver. Tem mais acionamento, tá vendo? Depois eu vou trazer vocês aqui pra vocês verem também. Então deixa muito like nesse vídeo. Porque a gente precisa, tá? E assista os meus vídeos até o final também. Assista os meus vídeos até o final. Que eu preciso de muito hora de assistir aqui nesse canal. Porque eu tô postando muito conteúdo aqui. Tá? Então é isso. Eu acabei de ser assediada no meio da rua. Cara babaca. Deixa ele vir. Vou dar um chute no saco dele. Quer ser babaca. Só porque eu tava gravando o vídeo e aí eu tava sorrindo pra vocês, né? Enfim. Eu acho que o centro é pra cá, né, gente? Se eu não tiver ainda errado, tá tudo bem. Ai, que saco. Agora eu já comecei a ficar com medo de andar aqui à noite. Esses babacas. Sério mesmo. Sinceramente. Por que que mulher é assediada o tempo todo, né? E eu não tô com roupa curta nem nada. Tô com a roupa comportada. Já mostrei no vídeo aí pra vocês. Nossa, que saco, cara. Dá um ódio. Juro por Deus. Enfim. Bora lá. Aqui eu achei bem bonito, tá vendo? Tem uns prédios. Pra cá também, tá vendo? As ruas eu achei bem bonitas. Eu acho que fica pra cá o centro, sim. Vai eu andando. Vou perguntar ao senhorzinho que vem ali. Pera aí. Falou da língua. Espanhol. Mas eu consegui entender. Enfim. Tô indo. Sabe a conta que você tá vivendo no paraíso, né? E ao mesmo tempo você... Vai tomar um choque de realidade em pouco tempo? Então assim tá eu. As ruas aqui são bem bonitas, ó. Tem bastante coqueiro. Eu achei bem bonito. Tem... As pessoas agora estão a maioria pro parque, entendeu? As pessoas estão mais pro parque agora. Vou ver qual parque eu vou. Vou almoçar agora. Vou procurar um restaurante pro McDonald's ali, né? Perto do McDonald's. Ó, tem um parque aqui. Hot Park. Será que é aqui? Vou ver qual parque é mais... É... Olha que legal. É que mesmo que o passei de arrodiga... Não, não é não. Essa imagem tá bonita, né? E a câmera mesmo é toda suja. Já percebi. Mas tudo bem. Aqui tem um parque. Tem uma churrascaria aqui também, ó. Uma churrascaria ali. E tem aqui um Hot Park. Ai, ali tem uns negócios. Parece que tem uma conveniência. Ah, tem uns chaveiros ali. Eu vou entrar pra ver. Diz que esse é o maior parque que tem. Vou ver se eu vou conseguir ir lá. Mas é R$190 o ingresso. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui. Dá pra atravessar. Ali tem... Um outro parque, parece. Deixa eu ver. Compre no... O site é mais barato. Vou comprar no site ali desse parque. Eu não sei nem que parque é esse. Ai, entropedra no meu sapato. Olha que rosto bonito. Acho lindo o rosto assim. Mas eu vou almoçar e vou buscar mais informações. Ai. É lindo demais aqui. Tá apaixonada, gente. É esse nome aqui, ó. Acho que é Van, né? Experiência. Ai, que tão bagunça. O parque acho que é a entrada do lado de lá. Ai, meu Deus. Tem muita coisa aqui. Não podei ver ainda. Ingresso aqui. Aqui aonde? Não tem ninguém aí. Enfim. Bora. Vou almoçar, que aí eu peço informações. Eu almoçando, eu peço informações, né? Sobre. Enfim. É isso. Deu muito morar por aqui. Eu pergunto. Mas é isso. Depois eu vou gravando pra vocês, o que eu acho interessante. Como eu falei pra vocês, eu vim a trabalho. Então eu não tô filmando muita coisa assim pra vocês. Eu vou filmar, tipo assim, quando eu entrar num parque. Quando eu ver alguma coisa diferente, tá? Porque eu estou a trabalho. E também tô trabalhando pro YouTube. E trabalhando pro meu pessoal, né? Então, é isso, gente. Vou atravessar aqui. Fiquei reto ali. Eu vou sair lá no restaurante que é mais barato ali. Vou fazer isso. Enfim. Muita coisa, gente. Passando pela minha cabeça. Não dá ideia. Ah, e aqui é a Feira do Luar. Acho que é aqui que o pessoal vem, ó. Aqui é a feirinha aqui, ó. Feira do Luar. À noite eu vou vir aqui. O ar fez nada amanhã. Mas essa tarde eu vou vir aqui. Estou descendo, né? Um pouco longe pra vir, mas eu vou vir. Vou trazer vocês também junto comigo. Mas aí vai ser outro vlog, né? Enfim, é isso. Ali é um parque. E aqui tem outro, ó. Vou olhar a roda gigante. E tem outro parque, ó. Ai, tá machucando aqui a minha mão. Aqui tem um parque de brinquedos. Tem que me encher essa, ó. Vou andar ali pra frente. Vou andar ali que eu acho. O primeiro supermercado. Aqui tem uma pracinha. E ali tem um McDonald's. Mas nem só esse McDonald's que eu tava querendo, ó. Tudo bem. Vou andar ali pra frente, ver se eu acho o restaurante. Bora, bora. Ah, achei, olha lá. Vai descendo ali. Vai tá lotado, parece, ó. Achei, achei, achei. Sou muito inteligente, né? Tem que ir olhando tudo, né? Vou tentar almoçar ali. Vamos ser o safe safe mesmo. Mostro pra vocês. Meu prato. Do jeito que muita gente vem almoçar aqui, ó. É isso. O safe 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 é 15 reais. Pode servir à vontade. Tô esquecendo do vlog. Que eu almocei já faz um tempinho já. Agora, deixa eu ver quantas horas que é. Pera aí. Ui. Não sei. É 3h57 da tarde. Ainda tô na rua, dei uma olhada ali nos negócios lá em cima. Como eu falei, né? Tô vindo a trabalho. Mas, eu acho que eu não vou entrar em parque, porque, pelo que eu vi, o que eu quero não tem parque. Então, eu tenho uma olhada. Agora, acho que eu vou aqui num shopping, parece-se. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Acabei esquecendo do vlog. Enfim, é isso. Minha cabeça tá atordoada, gente, coisa. Mas, vai dar certo, afinal. Se Deus quiser. Ó. Aqui são as ruas, né? A gente disse que tem um shopping por aqui. Deixa eu ver onde que é. Tem umas coisas de pedraria, ó. Pedraria e esses negócios que mais tem aqui, ó. Tem muita pedraria por aqui. Hoje, é só de pedraria. Moda pra aí também tem bastante, ó. Outra loja de pedraria ali também, ó. Toda essa coisa de preço. Eu tô no meio da rua. Mais pedraria, ó. Deixa eu ver. Não tá arrumando. Tem que ir na loja pra lugar, né, não? Tá arrumando. Aqui é um restaurante. Almoço, 35 reais. Grande, bonito. Mas é onde eu não sei. Ela é self-service. 15 reais. E é isso. Ainda nem fui no mercado ainda. Tô... Pra não olhar outras coisas aqui. Ai, gente. Minha cabeça tá dando tanto. Tô muito estressada. Mas é tudo bem. As partes. Ali tem os girafas, ó. Né? Aqui os girafas. E aqui tem o sander. Tem várias lojas de alimentação. Tem um parque, ó. E aí... E aí... Parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assim vai. Acho que aqui que é a entrada, ó. É, ali que é a entrada. Deixa eu ver o preço dos ingressos. Ingressos individual é 13, cartela com 5,50. Ingressos roda gigante é 13. Aí o horário, ó, de segunda a quarta. Então, e o nome do parque é esse aqui, ó. Kitakas Park. Esses horários aí que é o funcionamento. Se vocês quiserem vir pra Cabo das Novas. Ah, esse é o horário aí. A entrada é aqui, ó. Vou comprar ingressos. Roda gigante mais de perto. Ó, primários. O parque aqui vai ser bem completinho. Queria só a Monique aqui pra gente ir naquela roda gigante. Tô brincando, é ruim. Ela que é doida de ir, eu que não vou de jeitinho. Passa até mal. Né, Monique? Você vai assistir esse vlog? Só que eu vou ver se você tá assistindo meus vlogs, sua safada. Ai, ai. Tem vários brinquedinhos aqui, ó. Só não tem aquele que a minha Monique foi. Ah, tem lá, ó. Negócio de dança lá, ó. Aquilo lá é muito legal. Quase morri do meu coração. Enfim, tem vários, ó. Não tem montanha-russa também, acho que não. Ou talvez tenha lá pra trás. Mas é isso. O pessoal tá montando barraquinha por aqui. Agora tá começando a ter uma população. E assim vai, ó. Tem muita coisa em Caldas Novas. Tem parque, vários parques. Mas eu não sei se eu vou em parque. Porque tem que pagar ingresso, né? É caro pra caramba. 200 reais. Ai, tá muito caro. Tô voltando pra lá, mesma rua que eu vim. Vou lá naquela rua de cima, onde eu tava. Ah, não mostrei pra vocês, não. Mas é na rua de cima, lá perto do restaurante mesmo. Vou ir lá novamente. Vou ir lá novamente. Porque eu vou ter que esperar até dar a noite. Pra eu não poder... Ver o conviveto, ver como que é. Tô com soninho já. Vou ter que ir no mercado ainda. Eu ia fazer um negócio que vocês não seriam. Acho que eu vou fazer um vlog separado do mercado. Acho que vai ser legal, né? Então eu queria fazer um desafio. Só que eu nem tenho dinheiro mais pro desafio, gente. Porque eu gastei. Porque eu precisei gastar, né? Enfim, é isso. Será que é a coisa? É que eu tô saindo, ó. Um trenzinho atrás do outro, ó. E tem esse aqui. Aí tem outro lá. Tem outro lá na frente. Outro lá na frente. Vários trenzinhos. Legal, né? Enfim. Aqui eu acho que é um parque. Um hotel e um parque. É isso. Mas eu vou ver. Se até o fim da minha estadia por aqui, eu vou num parque desse. Pra me divertir um pouquinho. Mas eu não desço, tobogã, desço. Não é desses negócios, gente. E se sair sozinha é muito ruim. Bom se sair entre amigos, entre família. Acho que o meu pai ia adorar aqui. Ia ser muito engraçado. Se eu fosse assim, meu pai. Eu não tinha dinheiro. Eu agradei. Enfim. É isso. Agora eu tô pedindo de dívida. Acho que é por aqui mesmo. É lá na frente. Ai. Ai, que carinho. Ó, 25 reais eu passei o trenzinho, ó. Porque o trenzinho tá saindo lá, ó. 25 reais. É, todo dia saída 4 horas. Todo dia nesse local. Domingo. Essa feriada, domingo, isso aqui. Vou virar aqui pra vocês. Ver melhor. Passeio de trenzinho exclusivo. Domingo de 20 pessoas pagantes. Vai dar aqui, ó. Esse trenzinho vai pra esses lugares? É isso? Eu não tô entendendo. Deixa eu ver. Também temos passeio para Trindade, a Goiânia e Brasília. Quartos de Estrela, reserva com... Não tô entendendo. Mas não tem nem um número aqui. Deixa eu procurar saber. Não tem número de telefone aqui pra gente ligar. Domingo até 6 anos. Cortesia. Domingo ainda, gente. Ai, ai. É... Consegui várias informações. Umas boas, outras ruins. Mas tem ainda... Alguns dias que eu ia andar ainda. Último dia que eu ia no parque. Então, não vou conseguir. Tá muito caro em grandes. Mas vamos ver. Vai rolar ainda. Uma velha. Que consórcio. Vou ver se eu desço a banheira. Pensei no prédio de manhã. Vou mostrar pra vocês. E assim vai. Vem aqui no McDonald's de novo. Aonde eu estava. Vocês lembram que eu passei aqui? Então, voltei. Por isso que eu não estou mostrando muita coisa pra vocês. Que vai ser repetitivo, né? Ó. Voltei aqui de novo. Ainda vou na feira do Luar ali. E vou levar vocês também. Comigo pra vocês verem. Nossa, meu braço tá doendo com essa bolsa. A bolsa tá pesada. Agora abriu a hamburgueria, ó. Enfim. A rua daqui a pouco começa o movimento aqui. Aí eu vou dar uma olhada. Passei no mercado. Mas eu gravei outro vídeo pra vocês. Não é só lá. Vou fazer pouquíssima coisa. Só esse aqui, 34. Fortuna com os mercados por aqui. Aí, talvez eu possa mais no mercado. Não. Vou ver ainda. Ai. Mas é isso. Bora que bora com Jesus. Agora vai pra casa. Chegando em casa, finalizo o vlog pra vocês. Não sei se vai ter mais alguma coisa em interferência no meu caminho. Aí eu mostro pra vocês. Amanhã eu acho que eu vou gravar um vlog na piscina. Algo do tipo. Não sei ainda. Vamos ver. Porque amanhã é domingo, né? Não tem muita coisa pra fazer. Mas é isso. Não tem muita coisa pra fazer. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tem mais barzinhos por aqui. Tem muito barzinho nessa rua do hotel onde eu estou. E isso é muito legal, sabe? Eu gosto... Não curto muito bar, não. Mas bar, assim, com música, essas coisas assim, eu gosto, sabe? Só não tenho dinheiro pra ir, né, gente? Mas faz parte. Mas eu queria muito morar aqui, como eu tava falando pra vocês, mas não tenho condição de ficar aqui, gente. Uma que é que eu não conheço ninguém, né? Então, isso seria bom. Isso aí nem é um problema pra mim, não. O problema é, tipo assim, eu não ter dinheiro pra me sustentar. Minha soletinha tá na pedrinha no meu chinelo. É problema eu não ter dinheiro pra me sustentar, entendeu? Mas eu queria muito ficar aqui, gente, que é uma cidade maravilhosa. Eu amei muito. Sabe quando você se sente em casa? Então, é como eu me senti aqui, em Caldas Novas. Tá suando, ó. Que calor, ó. Liguei o ar-condicionado ali pra você dar uma amenizada. Vou descer na padaria e vou comprar um pão pra vocês comigo. Só que é o nesse vlog. No outro vídeo do mercado, claro que será um pequenininho vídeo do mercado. Mas também comprei quase nada. Ai, tô morrendo. Sinto calor. Vou ir na padaria. Vê se tem presunto e queijo. Vê se tem essas coisas que eu não posso ter comprado. Ó, pingando o seu. O mercado tá muito caro, gente. Muito caro. Tô terminando de editar o vídeo agora. E eu fico, eu não finalizei esse vídeo, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tô terminando de editar esse vlog. Tô mais de 4 horas editando esse vlog, gente. Porque vlog, geralmente, tem muita pasta que precisa ser cortada. Precisa de muita edição, sabe? Ai, tô morta com farofa. Ainda vou tomar banho. Tô deitada aqui, mas ainda vou tomar banho. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo e até o próximo vídeo. Outra coisa, graças a Deus eu consegui achar um mercado aqui. Amanhã eu vou levar vocês no outro vlog do mercado. Que eu não vou finalizar. Ainda bem que eu nem finalizei ele ainda. Eu vou levar vocês lá junto comigo. É um atacadão. Diz que as coisas lá é muito barato. Aí eu vou levar vocês comigo amanhã lá. E amanhã também vai ter vlog de piscina. Essas coisas assim. E eu tô sem internet. Até mostrando no Instagram. Eu tô sem internet aqui. A internet aqui do hotel parou de funcionar. Então eu não sei se eu vou conseguir postar esse vlog aqui amanhã. Mas se eu conseguir, vocês vão estar assistindo, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E de deixar o seu like que é muito importante. Um beijo e até o próximo.